O presidente comentou que eu trato do senhor. Por que eu trato do senhor? Porque eu quero dar o exemplo. Dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as três mais importantes. É o presidente no poder eleito pelo povo e que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, não é do presidente, é minha opinião. O presidente da república, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da república, desonesto, destrói o conceito do país. E já o cúmulo, ele ainda aventara, o bote da facada, ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém, alguém disse para ele isso aí? Deve peito de câncer para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da república. Presidente da república é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito ter sido presidente da república. Eu posso complementar. Tudo que eu faço é pelo exemplo. No meu avião tem um quarto lá. Já vi viagem e disse que 15 horas não vou para o quarto porque o meu general está sentado, então eu estou sentado ao lado dele. Agora, não me pergunte. Eu converso com todo mundo. Converso com os mais humildes desses voos. Então, não me pergunte.